A cerveja é uma das bebidas mais antigas produzidas pelo homem, feita a partir da fermentação de açúcares obtidos dos cereais. Ela conquistou paladares e se tornou a bebida alcoólica mais difundida e consumida em todo o mundo. E a técnica milenar de produção passa de geração em geração. Só que em Santa Catarina e em vários campos do Brasil também, existem pessoas que produzem cerveja em casa para o próprio consumo. Como aqui comigo estão algumas dessas pessoas, aqui ao meu lado o Marco Zimmermann, ao lado dele o Eli Bernardinho Jr. E lá na ponta o Murilo Foutran, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Bom, vocês produzem cerveja em casa desde quando vocês fazem isso? O Murilo é Marco. Bom, a gente começou a fazer cerveja no ano passado, a gente faz há pouco tempo, mas a gente já vem estudando há muito tempo a produção. Tem que estudar bastante para produzir? Não, na verdade é bem fácil de começar a fazer, mas para tu começar a fazer as próprias receitas e formular a cerveja de uma maneira um pouco mais sofisticada, é necessário um pouco mais de conhecimento. Então a gente já tinha estudado bastante antes de começar e a gente começou no ano passado, tanto que nossa cerveja, desde as primeiras ela já tinha uma qualidade bem satisfatória, a gente ficou muito satisfeito. E a gente conseguiu num concurso nacional ficar em segundo lugar, logo com um dos primeiros exemplares da nossa cerveja. Então isso deixou a gente bem satisfeito e a gente tem tido muitos elogios, claro, os nossos amigos vão elogiar a cerveja. É claro, e por isso, por causa desses elogios, vocês então se sentiram incentivados para participar do concurso? Exatamente. Então a gente achou que tinha condições de ter um produto de qualidade, então a gente falou, não, vamos mandar para o concurso, mas com uma experiência, a gente viu que no fim ela foi bem sucedida, então a gente conseguiu ficar com o segundo lugar, que para a gente foi um, na verdade, foi um prêmio excelente. Mas por que, Eli, por que vocês começaram a produzir cerveja? Mais por isso mesmo, para mudar a receita, para produzir receitas novas, curiosidade, já consumiam bastante cerveja, né? Bom, na verdade, quem faz cerveja é o Marco e o Murilo, mas de um modo geral, a gente que tem associação, a AICA, como gostamos muito de cerveja, pelo mercado nacional, ele só oferece Pilsen, um estilo de cerveja. 98% do mercado nacional é Pilsen. Então, como a gente conhecia outras cervejas, nós queríamos outros sabores, outros estilos, e cervejas bem feitas, cervejas que respeitassem como ela deve realmente ser feita, né? Tendo água, malte, lúpulo e fermento na composição, foi onde surgiu a ideia de fazer cerveja em casa, de apoiar as micro cervejarias catarinenses, enfim. Qual que é o diferencial dessa cerveja de vocês, essa que vocês produzem em casa? Bom, na verdade, o que a gente faz é fazer cerveja como ela era feita antigamente, utilizando só ingredientes naturais e ingredientes que agregam sabor à cerveja. É diferente de uma cerveja comercial, que ela, para conseguir ter um lucro maior, ela substitui alguns ingredientes por ingredientes mais baratos, que também tem uma qualidade menor e a cerveja fica com menos sabor. Então, essa pedra... E fica com um sabor mais forte, então. Bem mais acentuado, exatamente, pela quantidade de ingredientes. Aqui a gente tem alguns ingredientes que a gente... Pois é, apresente os ingredientes aí para a gente. Bom, o ingrediente que tem mais quantidade na cerveja é água. Tá. Mas o ingrediente que dá o corpo à cerveja é o malte. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de malte, tem de vários tipos, cada um desses maltes é um tipo diferente. Então, é a partir do malte que a gente extraiu açúcar, que vai ser fermentado pela levedura de cerveja, que é um outro ingrediente importante, que depois a gente adiciona também um lúpulo, que é uma planta, é uma flor, que é processada, então ela é servida como se fossem umas pastilhas, né, para a indústria cervejeira. E a gente adiciona o lúpulo para dar o caráter de amargor na cerveja. Então, a gente tem basicamente esses ingredientes, que é a água, malte, lúpulo e o fermento, que são esses ingredientes que vão dar a cerveja. Diferente das cervejas comerciais, né, das grandes cervejarias, que adicionam arroz, milho, que são ingredientes mais baratos do que a cevada, e também substituem algumas características, utilizando conservantes, estabilizantes, que é para dar maior durabilidade. E onde é que vocês adquirem esses produtos, de algum lugar específico, ou não? No mercado mesmo? No Brasil existem algumas indústrias que produzem malte, o malte de cevada, mas eles só produzem o malte pilsen, que é o malte base que se usa na cerveja. A gente, os outros maltes, esses aqui, todos esses que tem aqui, menos esse aqui que é o pilsen, esses outros são todos importados. Então a gente traz da Alemanha. Na verdade, através de importadores, a gente compra o malte alemão também. Tá certo.